Nos olhos dos pobres, no rosto do mundo, eu vejo o Francisco perdido de amor. É índio, operário, é negro, é latino, jovem, mulher, ladrador e menor. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Hoje, domingo, dia 21 de junho de 2020, eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a vocês pela amizade, pelo carinho, pela presença em nossa live de áudio hoje. Também agradeço a vocês pela amizade. Lembrando para se inscrever em nosso canal Denonato, o canal no YouTube. Também dá like aí na nossa live aqui no Facebook. E nos ajude a propagar a nossa ideia da boa nova de Jesus. Também anunciando aí toda a realidade que vivemos. Lembrando a todos e a todas que esse projeto é um projeto 100% gratuito. Como eu disse aí, é de grátis. Você não tem que pagar nada. É só você curtir com a gente aí essa situação da vida que vivemos. Tempo de pandemia. Se falem em reabrir as igrejas. Estamos vivendo aí um momento difícil. O governo flexibilizou. O governo permitiu aí as aberturas dos comércios. Aí o pessoal falando que agora as lojas estão funcionando à meia porta. Deve ser para o vírus bater a testa e não entrar na loja. Deve ser isso, né? E aí a gente está vivendo aí a pandemia. E além de viver a pandemia, estamos vivendo um momento complicado. E a gente, na política, temos aí a situação que está sendo denunciada. Que nós temos que parar e meditar. O interessante é que quando explodiu o mensalão no governo Lula, o Lula teve o cara de dizer que não sabia de nada. Então eu acho que o advogado do presidente da família Bolsonaro dizer que não sabia que o Queiroz estava na casa dele é uma coisa justa, né? Eu acho que, eu também, eu acho que ele não sabia que há um ano, de acordo com o caseiro, que certamente vai ser demitido, vai ter que pegar o seguro pandemia e o seguro desemprego, certamente. Se não tomar um justa causa por causa disso, o caseiro, como sempre, o caseiro atrapalhando a política no Brasil. Lembra do caseiro do Palocci? Vocês esqueceram, né? Eu não esqueci, não. Então a gente olha para isso tudo e se pergunta até aonde nós vamos nesse país. Lembrando ainda que todas as vezes que um presidente é acusado de alguma coisa, ele costuma dizer que não lembra e que não tem nada a ver. E nós estamos vivendo isso tudo aí. Sabendo que o atual presidente da república sempre foi um mentiroso com os tu mais. Antigamente, quando ele era deputado federal, ele dizia que a culpa era da presidência. Agora ele diz que a culpa é do congresso e do STF. O interessante é que nós queremos sempre arrumar culpados para os nossos dessabores, nossos erros. A gente sempre quer colocar na conta do outro. Eu não consigo acreditar que muitas das pessoas que me veem falando às vezes aqui em nossa live, e às vezes até mesmo em grupos de conversa de amigo, me chamam de petista, me chamam até de bolsominho quando eu apresento os fatos como esse, né? O caseiro do Palocci, o Lula dizendo que não sabia de nada. Aí fala, não, você quer ser um isentão. Aí me chamam de isentão. Mas é aquilo, você tem o direito de pensar o que quiser, falar o que quiser, e só não me mande catar coquinho porque eu não vou. Lembrando que a partir do mês de julho, de acordo com algumas pesquisas, algumas informações, existe a possibilidade da reabertura das igrejas para o culto público. Mas só aqui vai reabrir naquela situação que nós sabemos, né? Algumas realidades como o álcool em gel o tempo todo para quem preside, a questão das ofertas vai ser mudada um pouquinho, a questão das doações de alimentos para os pobres também. Algumas questões, algumas adaptações litúrgicas e pastorais para não deixarmos de cultuar. E também a igreja que nós gostamos de igreja cheia vai ter que ser uma igreja com um público, melhor, com um corpo de fiéis reduzido. Pelo menos a ideia é que tem apenas 30% dos fiéis. E o idoso, o que tem acima de certa idade, o grupo de risco, no caso eu também sou do grupo de risco, já que eu sou asmático, né? Então eu não vou poder ir na igreja. Não é isso? Evite. Não é obrigado a não ir. É para evitar. Porque também tem isso. Às vezes a gente tem uma orientação, como dirá no STF, a dosimetria, a dose proposta pela lei. Você não é obrigado a não ir, mas deixemos 30% só dos fiéis participando do culto para poder deixar o culto público. E também vai voltar com muito carinho, com muita atenção. Nós estamos aí vivendo um momento em que o Dom Gilson publicou-se no decreto dele, no início da pandemia, que nós, os ministros de comunhão eucarística, estávamos em quarentena, suspenso. Uma palavra suspenso não é bem essa, mas estávamos assim em stand-by, ou seja, o padre deixava a gente stand-by, porque todas as comunhões levadas doente foram suspensas. A gente tem que entender isso. Agora, com a graça de Deus, vamos voltando com calma, sem alarde. É como diz o documento que eu estava lendo ontem, sem muito desespero. A gente está com saudade da Eucaristia, saudade do culto, saudade dos irmãos nas comunidades, mas vamos reabrindo de forma muito, muito, mas muito devagar. E com muita prudência. A palavra prudência, eu acho que é a palavra que nós podemos usar em nosso dia a dia. Nós temos que continuar usando as máscaras. Ah, mas a máscara me sufoca. Pelo amor de Deus, não aguento. É verdade, a máscara sufoca, incomoda. Eu sei disso, eu uso. O álcool em gel na mão, às vezes parece que a mão fica meio ressecada, não é isso? É complicado isso, mas tem que usar. O que nós não podemos é brincar com a vida. Afinal de contas, já chegamos a 50 mil mortos. Pare e pense, medite aí no seu coração. 50 mil famílias que choram a saudade do seu ente querido. Também temos aí um milhão de infectados no Brasil. Ah, mas tem 500 mil curados. Senhores e senhoras, tudo bem. 500 mil curados, mais um milhão de infectados. É muito complicado. A gente não pode ficar brincando com isso. Afinal de contas, a vida humana não é brinquedo. Como diria aquela personagem da novela, que eu não lembro o nome, nem a novela nem a personagem, não é brinquedo, não. A vida não é brinquedo, não. Mas as pessoas têm que ter muito carinho, muito respeito, muito amor pela vida. E vamos nós, dentro dessa possibilidade, nós no Conselho Nacional do Laicato, já falamos já, a Assembleia que aconteceria na semana passada, lá no Maranhão, foi suspensa. A Conferência dos Bispos suspendeu também o encontro que teria a Assembleia dos Bispos, que seria esse ano. Ou seja, um montão de coisas suspensas. Aí, desculpe, vem os idiotas, e a palavra idiotas eu tenho que usar, me perdoem os idiotas, e também aqueles que não se sentem idiotas, não se sintam ofendidos. É dizer que tudo isso é uma armação para derrubar o presidente da república. Bom, Deus nos ajude a entender isso e meditar de forma muito mais plena. Bom, foi exatamente em nosso relógio, 8 horas e 40 minutos. Estamos aí vendo algumas lives de missas, nas nossas diversas paróquias, em nossas diversas igrejas. Continuemos aí, vamos juntos aqui também, nós, meditar o Evangelho de hoje. Ao tempo só faz chão, grito e ternura, clamando as mudanças que o povo espera. Justiça aos pequenos, ordem do Evangelho, reconstrói a igreja na paixão. O Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 26 ao 33, nós vivemos um momento na nossa palavra que lembra, assim, uma palavra forte nesse Evangelho, aparece três vezes, não tem mais. Nós, cristãos, temos em nosso ocidente, aqui no ocidente e no Brasil, sobretudo, nós temos muito medo. Nós vivemos assim. Uma das coisas que eu aprendi no contexto de vida, no contexto de fé, e eu aprendi isso em encontros com amigos como Francisco Rufino, o meu amigo patriarca, a palavra fé, ela não tem antônimo, eu quase não falei a palavra, né? Não tem um antônimo. Porque a palavra antônimo para fé seria medo. Por isso Jesus fala, não tem mais, não tem mais, não tem mais. E todas as vezes que a pessoa tem algum risco, Jesus fala assim, olha, tenha fé. A palavra fé é o contrário de medo. A pessoa medrosa, a pessoa covarde, a pessoa que se sente excluída, a pessoa que larga tudo, né? No sentido de, não, não vai dar certo. São pessoas medrosas. E a pessoa que tem medo não é a pessoa que tem fé. O homem que tem fé, a mulher que tem fé, é a pessoa corajosa. O evangelho de hoje traz para nós um questionamento à radicalidade do amor ao Cristo. Primeiro Jesus envia os apóstolos. Semana passada tivemos esse evangelho, Jesus enviou os apóstolos, Jesus envia cada um com uma missão específica, Jesus escolhe, Jesus elege. Mas agora é a nossa obrigação escolher e eleger o próprio Deus. O nosso desafio, talvez maior, seja manter a constância. Ontem eu falava sobre perder Jesus no templo. Às vezes nós perdemos Jesus em nosso legalismo, em nossa radicalidade. Hoje Jesus demonstra claramente que existe um poderio, que existe uma força, que existe algo além da natureza, algo sobrenatural na missão do apóstolo, na missão do cristão. Na missão não, na missão do cristão. E a gente olha ainda, de forma muito plena, esse evangelho, quando Jesus fala que o cristão não tem que fazer nada escondido. A gente lembra, muitas das vezes, algumas situações da vida, pessoas que costumam ter dois Facebook, já que estamos em rede social, pessoas que têm dois WhatsApp, sei lá, pessoas que costumam usar recursos não legais, caixa dois em campanha, por exemplo, uma coisa interessante. Você vê aí o caixa dois usado por diversos políticos. E você que trabalha, às vezes, com duas caras, e Jesus fala claramente que o compromisso do cristão é com a verdade. E ele não pode, hora nenhuma, ter a verdade como uma verdade relativista. Diante da realidade, a verdade tem que ser dita de forma plena. E a verdade do amor de Deus. Por isso ele fala claramente sobre a questão de você ter um Deus que nos ama. Um Deus que quer que proclame esse amor para todos. Mas não é um amor qualquer. É um amor comprometido com a defesa da vida. É um amor que respeita o diferente. Um amor que respeita aquele que pensa de outra forma. Às vezes, nós somos tomados pela radicalidade de preconceitos porque pensa diferente e não serve para viver com a gente. A gente tem esse defeito e esse defeito é um defeito muito feio para nossas vidas. O evangelho de hoje, a boa nova de hoje, a alegria que nós temos que trazer para o meio de nossa comunidade, para a realidade da pandemia, a alegria de termos a certeza que Deus tem todo o poder. O interessante é que esse evangelho aparece a palavra três vezes. Não tem mais, não tem mais, não tem mais. Três vezes a palavra não tem mais em Mateus 10, 26, 33 aparece. E ela aparece em contextos falando sobre a defesa da vida. Fala que você não pode ter medo de testemunhar Jesus. e esse ano de eleição, ano de candidaturas que nós temos por aí, temos aí diversos candidatos querendo usar. E ontem do dia, a galera me contou que teve um candidato a vereador. Vamos dizer, vou usar a palavra, vou usar um termo assim mais interessante, um pseudo, ou melhor, um pré-candidato a vereador, nunca foi na comunidade. Chegou lá se apresentando que era pré-candidato e já queria já, tipo assim, colocar, e ela falou assim, olha, pode vir na nossa igreja, a igreja está aberta, venha rezar conosco sempre, mas aqui todo mundo é candidato. É, todo mundo, todo mundo aqui é candidato. Eu sou candidata, fulano é candidato, aqui nessa comunidade todos nós somos candidatos. Como é que é isso? É a candidato ao céu. Talvez a maior campanha, a maior campanha que devemos fazer esse ano é uma campanha dentro da ética, dentro do respeito, não podemos esquecer do voto consciente, mas nós temos que lembrar que nós somos candidatos à salvação e já eleito pelo amor de Cristo, já eleito pelo projeto de salvação dado por Jesus. Só que a posse só se dará se você viver a radicalidade do Evangelho. Aí você lembra de homens que não eram nem cristãos, mas viviam o Evangelho com muita mais radicalidade que muitos cristãos hoje. Você tem que lembrar do Dalai Lama, quando ele coloca a questão da não violência, tem que lembrar de claramente do próprio, no sentido do Gandhi que fala da não violência. Ah, mas Gandhi tinha defeitos? Tinha defeitos, mas ele falava da não violência. Talvez a pregação, a homilia que nós queiramos ouvir seja a homilia que nos agrada. E hoje o Evangelho fala, olha, você não é missionário, você não é cristão para dar à sociedade. Por isso, às vezes, Jesus no final do Evangelho fala, ninguém pode, quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu pai. Às vezes, com nossas atitudes, em nossas comunidades, em nossas igrejas, em nossas práticas particulares, nós negamos o projeto de Jesus. Eu falo nós porque também eu sou parte do todo. Muitas das vezes, para se manter no status quo, nós deixamos o compromisso do Evangelho de lado. A boa nova do Evangelho de hoje traz para nós uma única certeza. Toda autoridade, todo poder vem de Jesus, vem do Deus Altíssimo. E o interessante ainda, Jesus hoje fala no Evangelho que nós não temos o poder de transformar um cabelo de branco a preto, ou preto, desculpe, de branco, de preto a branco. Eu ia falar para Jesus, se fosse eu falando para Jesus, se eu não conheço tintura de cabelo, é interessante a tintura de cabelo. Olha Jesus, aí já podem, mas naturalmente nós não temos esse poder. Jesus diz claramente que Ele é o Senhor do tempo. Ele diz claramente que Ele é Senhor da natureza. Pois naturalmente nós temos os cabelos aí brancos, eu já tenho alguns, naturalmente nós temos o cabelo preto e a gente vive esse drama de nós queremos trabalhar a boa nova do reino. Nós queremos trabalhar o reino de Deus de forma muito plena. O Evangelho de hoje traz para nós a certeza que é preciso viver a boa nova do reino. Não tem como você pensar de outra forma. O reino de Deus é feito de escolhas e as escolhas que você tem que fazer são escolhas plenas. São escolhas onde o Evangelho é essencial para a vida. Onde a boa nova, o compromisso do cristão é com a luz, com a boa nova. Por isso, a gente quando fala dessa porca mais sobre o Tereados, anunciai, é muito bonito também só ficar no anúncio sem um compromisso com a denúncia. Às vezes, a gente escuta e a gente vê a mensagem tipo aquela mensagem em que eu recebo muitos reze pelo presidente em vez de ficar falando mal do presidente. O nosso compromisso de oração pela autoridade tem que ser um compromisso pleno, fato, mas nosso compromisso é não ter uma omissão diante dos erros das autoridades, seja era religiosa, seja era civil. Às vezes, nós nos omitimos por pura covardia, por falta de fé. Por isso, nós temos que lembrar hoje Luther King, um grande pastor batista que falou contra o preconceito, o racismo com os negros. Mas, muitas das vezes, nós queremos invocar somente a verdade que nos interessa. Queremos somente a verdade que nos agrada. Por isso, o evangelho de hoje traz para nós um desafio. Proclamar a boa nova. Mas não pegar a proclamar essa boa nova comprometida, viciada. E, muitas das vezes, nós somos assim. Sobretudo, no campo ideológico. ficamos falando dos milhões que o comunismo matou e esquecemos dos milhões que o capitalismo ainda mata. Ficamos falando dos milhões que o capitalismo matou e mata e esquecemos dos milhões que alguns ditadores comunistas matam até hoje. Falamos da inquisição vivida pela igreja católica, sobretudo, os protestantes fazem questão de fazer um ênfase e dar ênfase a isso, fazer um destaque e esquecem de falar da inquisição protestante que também aconteceu na Europa. Nós queremos, às vezes, falar das religiões do Islã ou do judaísmo que pregam, que lutaram, que falam, às vezes, o Islã que tem lá o radicarismo extremo e esquecemos também dos nossos radicarismos. nós que, às vezes, invocamos a condição de homens de bem ou mulheres de bem, cidadão de bem, cidadã de bem e falamos da pena de morte como algo mais natural e esquecemos que o próprio Jesus foi vítima da pena de morte. Nós que, às vezes, nós que, às vezes, falamos que aquela criança que nos trombadinha, o marginalizado, o adolescente que não tem nem pai nem mãe, o que até tem pai e mãe e envereda pelos caminhos não muito esclaros da vida de mereciam morrer e esquecemos que, às vezes, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem envereda por esse caminho porque a nossa sociedade cristã esqueceu de cuidar dele. Sem contar o contexto teológico, o contexto que nós temos em nossas igrejas de invocar uma autoridade eclesial ou invocar uma autoridade quando esquecemos que o projeto de Jesus é serviço. A boa nova do reino é compromisso para com a vida e um compromisso para com a verdade. Não uma verdade manipulada, mas uma verdade comprometida com o reino de Deus. Uma verdade que gera a vida, uma verdade que nos dá a dignidade e uma dignidade de cidadãos dos céus, de cristãos. Por isso, vamos juntos nessa certeza. Precisamos celebrar a vida? Precisamos ter certeza daquilo que queremos. Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Senhor da história, o Senhor é o Senhor da vida e Ele nos dá a condição, mas nós precisamos estar ao lado dEle, comprometidos com a verdade, mas não uma verdade manipulada, uma verdade de interesse, mas uma verdade que faz acontecer o projeto de Jesus. Não tendo medo, não sendo covarde, pois como diz o Apocalipse, eu sempre cito isso, os covardes não entrarão no reino dos céus. Deus nos abençoe, nos ajude. São exatamente em nosso relógio 8 horas e 54 minutos. Escutaram aí, mamãe chamando para tomar café, já gritou duas vezes aqui na porta, toma café Daniel, ó mamãe, calma, estou indo já na mamacilda, aqui na casa da mamacilda, está maravilhoso, então vou tomar café, obrigado a vocês aí que estão conosco, parabéns aí pela presença em nossa live, Deus nos abençoe, nos ajude, vamos juntos. Eu sou Daniel Nonato, lembrando que dia 19 foi dia do amigo, então eu esqueci de falar isso, mas meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela amizade, pelo carinho. Bom dia. Há claras franciscos marginalizados, cantando da América a libertação, meninos sem lares são irmãos do mundo, pela paz na terra sofrem pato e cruz. Francisco, imagem de Deus feito pobre, Dê-nos de esperança, profecia e canto, Vence com coragem o império da morte, De braços com a vida em missão na história. Francisco, menino e homem das dores, Reconstrói a igreja pelo mundo afora, Na fraternidade nos traz a justiça, Na revolução que anuncia a aurora. Canta, Francisco, do jeito dos pobres, Tudo que atreves-te a mudar. Canta, novo sonho...